Será que é pra tanto? Será que eu mereço tanta alta e mais se preço? Essa troca com troca, quem tá julgando? Salei do retorno, fazei ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lá, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motão de rodoviária Assistindo novela na TV, 14 colegadas Imagem de chuvisca, tomando na antena Que me vindo até pena, que ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês Essa é a banda Forró, Tom e Swing Será que é pra tanto? Será que eu mereço tanta alta e mais se preço? Essa troca com troca, quem tá julgando? Salei do retorno, faz ela de besta Foi caçar a cabeça Eu tinha um lá, eu tinha uma casa Agora eu tô morando no motão de rodoviária Assistindo novela na TV, 14 colegadas Imagem de chuvisca, tomando na antena Que me vindo até pena, que ela tá lá Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração aprende de uma vez A tudo atual vai existir um mês O coração aprende de uma vez